Olá, tudo bem? A questão hoje é sobre média aritmética ponderada da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O anunciado é, em uma classe com 20 rapazes e 30 moças, foi realizada uma prova. A média dos rapazes foi 8 e a das moças, 7. A média da classe foi. Se a gente observar aqui, olha, nós temos 20 rapazes e 30 moças. E a média de cada um deles foi 8 para os rapazes e 7 para as moças. Então, por exemplo, quanto foi o somatório das médias dos rapazes? Vamos chamar rapazes de R. Então, rapazes, seria igual a 20 rapazes. Mas se cada um teve 8 de média, se eu multiplicar por 8, eu sei que os rapazes e as moças tiveram 160 pontos no total, certo? Agora, as moças, igual, eu tenho 30 moças e multiplico por 7, que é a média das moças, que dá 210. Se vocês observarem, se eu fizer aqui o somatório desses dois aqui, eu vou ter o total de pontos de todas as pessoas que fizeram a prova. Rapazes e moças somados. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 6 dá 7. 2 mais 1 dá 3. Então, o total de pontos de rapazes e moças é exatamente igual a 370. E como obter a média? Ora, essa média aqui, ela pode ser feita facilmente da seguinte forma. Média igual. Número de rapazes e moças, em termos de pontuação, quanto é que daria? Total. 370. Mas, quantas pessoas eu tenho na sala? Ora, fazendo essa prova, nós teremos 20 rapazes mais 30 moças, né? Isso daria igual a 370, certo? Dividido por 50, perfeito? 370 por 50. A gente pode aqui, né? Cortar esse zero aqui e vai ficar 37 por 5. Quanto é que daria, então? 37 dividido por 5, né? Vocês façam o cálculo aí, vou dar um pequeno tempo para vocês. O que? Fiz aqui o cálculo já, 7,4. 7,4, então a gente vai observar se essa opção se apresenta dentre as que estão como opções. 7,5, 7,4, 7,6, 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 7,6. Então, existe essa resposta aqui. Seria exatamente o item B de bola. Grato pela atenção, continue nos prestigiar a enviar seus comentários E a se inscrever em nosso canal e a gostar de nosso canal